Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar uma olhada no game 12 Minutes que apareceu na E3 e ninguém sabia do que se tratava. O jogo foi lançado, eu vou estar testando no Xbox Series S. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores Terabyte Shop, GVG Mall. Se você for comprar um console de nova geração, como o Playstation 5 ou o próprio Xbox Series S, está em promoção lá na Amazon. Se você comprar aqui no link do canal, você vai estar ajudando. Aliás, qualquer coisa que você comprar no link da Amazon, você vai estar ajudando o canal. Bora lá testar o 12 Minutes. Vamos lá hein. 2 Minutos e tal. Vamos lá. Aperte A para se mover. Ah é o... Ah é o México 1. Ih, então eu prefiro jogar no PC em cara. Aperte... Em um objeto interativo para usá-lo. Quadro, vamos ver. Um quadro. Ok. Um outro quadro. Um livro vermelho. Tá. Vamos lá. Porta da frente trancada. Trancada. Será que alguém vai alugar esse apartamento? Ah, essa é a casa dele, né? Deixou a chave ali na planta escondida. Move o cursor para cima para abrir o seu inventário. Você também pode usar... Tá. O... O LB ou o RB. Será que tem alguma coisa na pedra? Ah tá. Beleza. Tá. Então eu venho aqui. Ah tá. Solte e arraste... Não, para combinar com outros itens. Nossa, aqui é foda. Ah tá. Entendi. Nossa, mano. Doze minutos, mano. Já tô saindo. Caralho. Caralho. Tem nenhuma televisão? Caralho. Cama. Preferia que desse pra você controlar o boneco normalmente, né? Pia. Vaso. Janela. Vamos ver. Céu limpo. Algumas nuvens. Tem que estar vindo aí. Armário de remédio. Pílulas para dormir. Porra. Essa é a casa do filho da puta? O maluco mora no pombal de Guadalupe? Telefone. Telefone. Vamos ver se tem alguma coisa na geladeira para a gente comer, né? A mulher falou do... Prato. Prato. Vamos botar aqui, então. O bom de ter um jogo de doze minutos, né? Ah, é só botar um de cada vez, né? É que você zero em doze minutos e não joga nunca mais, né? Tipo eu, né? Zero em doze minutos. Depois eu não jogo mais. Porra. Vamos lá comer, gata. O que você está lendo? Oh, não é realmente o seu negócio. Oh, oh. Prova-me. Você vai me divertir. É um livro de meditações. O que você está lendo. Sim, não é o meu negócio. Qual o motivo para uma noite tão especial? Bom, vamos botar aqui... Vamos botar aqui, falar que é uma boa... Vamos botar qual o motivo para uma noite especial. Tá, então vamos lá. Tá, então vamos lá. Que isso, cara? Vamos levar o bundão, mano. Nossa, mano. Vamos ver ela trocando de roupa. Deixa eu sentar. Só aquele maridão que senta e fala Oh, mulher! Cadê a minha comida, porra? Isso aí, me serve direitinho, hein. Obrigado por ajudar com as plazas. Hum. Maneirinho. Vamos ver o que vai acontecer nesse game, hein. Come aí, maluco. Caralho. Uau! Caralho, poru na cabeça. Porra, vai dar merda na... Pô, vou ter que tirar o som, sacanagem Pô, vou ter que tirar o som Pô, vou ter que tirar o som Pô, vou ter que tirar o som O que? Eu? Sim, você, a mão atrás, vamos lá Mas ainda não... Sim, sim Sim, eu me amando Sim Sim Agora você, a mão atrás, a mão atrás O que está acontecendo? Me ajuda, me ajuda Vamos, não... Ah 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 Não entendi nada É uma hit, mano Baby Você vai me dizer? Isso é uma desentendimento Você está sob arresto pelo suicídio do seu pai Há 8 anos Não, 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 isso não pode ser certo Calma Você sabe o que é isso, agora Onde está o cuidado do seu pai? Meu pai? Por favor, você deve estar aqui Olha, eu... Não, eu não sei Não, eu não sei Você não tem que me cumprir, nós podemos falar isso agora O que é isso, cara? Ah 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 Eu não ouviu que você vinha. Boa noite de novo. Imagina quem fez o desejo. Me deixe saber quando você está no mood. Você já disse isso? O que? Eu não sei. O que? Mas... Não. Eu... Eu... Eu estava... Como é isso possível? Caralho, o cara me deu um soco e eu morri? Pode morrer com um soco, cara? Mas então as coisas continuam, né? Porque a mulher está reclamando da... Da luz, né? Então você tem que... Dá para você fazer... Eu peguei a faca para matar o cara, tá ligado? Nossa, mano. Que game é esse, mano? Eu imagino que vocês já devem ter visto todos os tipos de finais possíveis, né? Do game. Eu não posso abrir isso apenas com minhas mãos. Eu não estava esperando uma estrada hoje. Tudo está se repetindo, né? Vamos botar a porra aqui na mesa? E eu vou tentar vir para cima do policial. É, mas está muito óbvio essa porra, né? Eu vou vir para cima do policial com a faca. Ele vai... Deve ser... Ele vai defender e eu vou... Passa porra aí logo, filho da puta. Ele vai me matar, sei lá. Vou comer logo. Ah, tá. Parece ser no mesmo dia falar sobre o policial. Ah, tá. Vai mudando, né? Pedi para ela não abrir a porta. Pedi para ela não abrir a porta. Pede para ela. Vamos lá. Você é tão scared de mim a comida? Ele vai nos perdoar. Pelo menos ele vai estar no campeão. Insistir em sair do apartamento. Insistir para ela não abrir a porta. Não, eu estou sério, por favor. Não abrime as portas, isso é importante. Isso não é engraçado, garoto. Não, eu não vou descer, os caras não prepararam essa parte do game. Perguntar sobre o passado dela. Perguntar como o pai dela morreu. Será que eu posso matar ela? Eu mataria. Não é mentirosa? Pedir para dançar com ela. Vamos lá, vamos comer. Caralho, mata ela. Agora o assassino sou eu. Vamos tentar matar ela. Hum, tá. Então vamos ver aqui a porta. Olho mágico. Caralho, interessante o game, né? O cara, acho que não vai vir não, mana. Careca da drena. Ah, tranca não. Tranca essa porra. Ó, tô ouvindo um barulhinho de cops, hein. Não, cara. Tem que trancar. Ah, tá. Agora tá trancado. Beleza. Se bem que eu tô do lado policial. E olha ele aí, o careca da drena. Conta que a gente tá recomeçando. Perguntar sobre o passado dela. Não, cara. Mencionar. E o que é o que é o seu pai? Come on, eu sei que você está em casa. Abre a porta. Meu pai morreu de um ataca de coração. Não fala sobre isso. Isso é ele, não é? Só... Vamos tomar um barulhinho. Tá. Ficar quieto. Me esconder aqui. Entra aí, cara. Sou um covarde. Se esconde aí também, cara. Será que eu consigo? Estou com a polícia. Turn around, polícia. O que? Eu? Sim, você. Há mãos atrás da sua backa. Vamos lá. Pega ainda. Pega. Pega. Eu venho com você. Porra, meu Deus. Pega a faca, cara. Falei que era muito imbecil, isso? Pô, o cara é um merda, cara. Falei, falei, falei. O que? Ok. Maneiro, né? Maneiro. Então você vai... Você deve... Você vai fazendo um loop até que você consiga achar uma solução. Pra provavelmente matar a mulher, né? E não você morrer. Mas fácil morrer ela do que você. Você mata seu pai. Hum, o policial esteja causando a mesma coisa. É, vou ter que achar uma... Pô, o cara é muito idiota, né? É, é interessante, né, cara? Quero tentar descobrir agora o que vai acontecer. Maneiro, né? Vou deixar pra jogar... Acredito que a galera já saiba, né? Thunder. Acredito que a galera já saiba o que vai acontecer. Eu falei que aquilo ali seria muito idiota. E talvez jogar no mouse... Seja melhor. Muita gente falou pra eu jogar o jogo e deve ter muita coisa bacana aqui, né? Interessante o jogo, né? É da Game Pass, né, cara? Maneiro, maneiro. Bom, eu vou ficar por aqui. Acredito que o vídeo já tenha os 12 minutos necessários. Pra você fazer a zeragem dele. E... Vamos tentar conseguir encontrar aí uma solução. Pra sair desse loop. Sei lá, tipo... Matar a mulher e tacar ela pela janela, né? Tem gente que fez isso aí e se livrou. É... Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, é muito importante. Vira Prime lá na Twitch. Vira membro aqui se você quiser ajudar o canal. Porque a coisa tá ficando feia para youtubers presos no passado. Como é o meu caso. Então se você curte o canal aí e quiser ajudar. Considere-se... Vira membro ou Prime. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon. Uma batedeira. Pipocão York Premium. Ou... Sei lá. Livros. Comprei no link da descrição. Você vai estar ajudando o canal. Tamo junto. É nóis. Hoje vai rolar lá o apagão da Twitch. E talvez a gente faça greve. No apagão lá jogando 12 Minutes. Um grande abraço a todos. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Obrigado.